Boa tarde a todos aí, trazendo aqui para vocês aqui uma canção aqui de Jamineiro Marciano e outros. Se eu não puder te esquecer, bora lá para o vídeo, então? Se eu não puder te esquecer, mandar dizer meu rumo, Manda uma estrela avisar, que o velho anuora voou. Se eu não puder te esquecer, basta dizer por aí. Quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Te esquecer difícil demais, ninguém é capaz de se amar um pouquinho. Se eu não puder te esquecer, você nem sabe quando eu tentar que eu morra sozinho. Se eu não puder te esquecer, você nem sabe quando eu puder te esquecer, Se eu não puder te esquecer, você nem sabe quando eu puder te esquecer,